E aí, boa tarde, hein? E aí, vamos começar a mexer com as caixas de abelha. Essas aqui já foram limpas. Colocamos ceras nela, pra levar pra armar. Essas máquinas ali, essa pulpa enchendo só aqui na frente. Pegou um enxame naquela caixa branca lá, ó. Agora eu vou retirar ela por tampa. Funda ela já tem. Os quadrinhos já também tá certo. E vou mexer nas outras. O que aconteceu aqui também, ó? Do lado de fora aqui, ó. Essas aqui foram os que morreram. Essas enxame aqui foram os que morreram. Cheguei com as caixas, coloquei aí, ó. Já pegou um enxame lá naquela azul. E pegou nessa pia aqui, ó. Tá bagunçada, eu não sei de que jeito que tá, ó. Vai tá nessa pia aí, ó lá. Nessas aqui, ó. Vou ter que acabar de limpar essas aí. Porque essas aqui morreram. Quer dizer, então já não morreu todos, né? Sobrou dois aqui e um lá. Três enxame já tem. Amanhã vai vir uns rapazes pra ajudar eu limpar essas caixas. Já limpamos essas aqui, ó. Essas aqui tá prontas. Essas aqui foi do ano passado que armamos. E não pegou nada. Os que pegou também morreu. E tá pronta. Só por cera já tá limpo. Tudo raspado. Mas essa aqui é a melgueira, né? Que é o enxame que morreu. Também. Seria esses aqui, né? As ninhas. Alguns aí que foi a melgueira aqui, né? Limpou. Aqui tá a nossa cera. Aqui né, tirou. Preciso derreter ela. Arrumar ela. E preciso tirar dessas aí. Essas aí tá tudo cheio de cera. Cheio. Algumas tá cheio de cera, né? Outras tá com traça já. Essa aqui mesmo, hein? Tudo traça. Eu não faço mais nada, cara. Mas tem algumas aí que dá pra aproveitar ainda. Vou separar essa caixa por do lado. Pra amanhã ela ir trabalhar aqui e ela não ficar pegando nós. Separar esse outro enxame aí. Também. Eu vou deixar ele separado. Por do lado. E vamos acender o folha aqui. Pra começar a mexer com elas. Separar essas caixas aí. Deixar isso tudo no lugar, arrumado. E vou acender o folha aqui. O folha e a roupa aqui. Tá surto a tempo. Vamos. Por. Palha aqui. Eu uso essa palha. Palha de cana. Não é palha. É bagaço da cana, né? Faz a garapa. Só tira o caldo da cana. Põe pra secar. Passa no ruminho. Olha como que pega fogo. Olha como que vai pegando fogo. A gente é bom pra pegar fogo, hein? Rapidinho pega. Lá tá nossas caixinhas. Então nós vamos... Trabalhar nelas aí. Ó. Pensa num açarico. Ó. Vamos lá dentro já. Já pegou fogo. E a fumaça que dá essa palha aqui. Acalma a abelha que dá medo de ver o tanto que acalma. É boa, hein? Cheirosa. Cheira açúcar derretida. Abafa a gente também. Chega a engasgar também. Mas é diferente da madeira. Experimenta um dia usar. Eu passo na... Na picadeira isso aqui. Tem gente que pega... Pega a cana. Pega lá do garapiro lá. E corta no facão. Põe num toco. E vai picando. Batendo com o facão. Tira só retalho. Não chega a esfarelar que nem eu fiz aqui. Aqui eu passei na picadeira de cana. Do gado. Então ficou desse jeito. Tudo bagunçado aqui. Triturado aqui. Soltei demais esse negócio aqui. Tá pra ir ver? Ó como que solta a fumaça. Ó. Só que num... Não é igual... A... De madeira. Deixa eu ajeitar aqui. Por minha roupa. Tá vendo? Tá aqui, né? Vai lá mexer com elas. Vou mudar aquelas caixas pra cá. Pra elas não se perder. Deixar a caixa dela lá. E ela que se vira lá depois. Vem. Fólipo negando. De roupa já. Agora não tem mais perigo. Tá só... Um lado. E vamos chegar até na caixa lá. Deixa eu... Ver onde eu vou pôr essas caixas pra cá. Pra poder chegar direito lá. E aí, ó. Estamos de roupa já. Tudo de branco. Isso é um doutor. E vamos pôr as caixas tudo aqui. Vamos pôr as caixas aqui, ó. Vamos lá. Negar e vamos começar a transportar. Acalmar bem a abelha antes de nós começar. Já tá tudo com alça. Fácil pra transporte. Aí. Vambora. Deixa eu... Desportar essas caixas primeiro. Depois nós volto aqui de novo, vai. Aí. Já tão dentro da caixa já. Preguei ela já. Um buraco aqui na caixa. Coisinhas banais. Não dá nada. Olha o pedaço aqui. E... E elas já tão aceitando a caixa já. Tá bonito o enxame. Devia ter filmado. Tá em... Cinco quadrinhos já. Fechado já de filhote e... E favo. Já que elas puxou. Tava assim, ó. Quadrinho, ó. Tava assim o quadrinho. Só com essa tirinha só, ó. Já puxou... Cinco quadrinhos assim, já, ó. Tá bem puxado. Bonito. Alinhado mesmo. Agora deixa aí. À noite eu cato ele e levo embora. Amanhã. Fica pra nós vir trabalhar. Pregar as tampas nesses enxames aqui já também. Deixar tudo pronto. E arrumando. Arrumando as coisas aí. Deixando já os tambores. Pra encher de mel. Mas cadê o mel? Pra vir. Não tem. Não tem abelha. Não tem nada. Mas vamos lá nos próximos. Vamos lá fazer fumaça lá. Direto no lugar. Direto no linho aqui já. Vamos ver se... Vamos ficar quieto, hein. Ih, tem abelha morta na boca da caixa aí. Ih, não é negócio bom, né. Tem abelha aqui, abelha lá, abelha lá. Coitado, acho que chega aqui e tá mais perdida do que... Vamos ver o que que tem. Mexer aqui primeiro. Olha só. Olha aí, ó. Como que tá de abelha? Pegou essa semana esse enxame? Eu não gosto de ficar mexendo neles. Não tá pra eles pegarem e ir embora. Tá nessa caixa e nessa daqui. Não vou nem abrir. Vou pôr fumaça aí. Vou pôr fumaça nela aí. Vou pôr a tampa. E vou pôr do lado aqui. Deixar do lado aqui e depois vai no próximo lá pra ver. Como que tá o próximo aí, ó. Parece que tem um enxame aqui e mais um ali ainda. Vamos furigar. Vamos desmanchar a pia aqui. Vamos ver o que que tá acontecendo com elas aí, ó. Tá vendo? Tá brava. Vamos pôr fumaça pra amassar elas. Ó. O bicho não gosta de fumaça. Olha aí, ó. Mas o vento tá dando uma atrapalhadinha aqui. Tá levando embora a fumaça nossa. Aqui tem outro aqui, ó. Isso aqui é outra caixa. Essa aqui morreu o enxame. Olha que judiação. Tem até meu na... Coisa, hein? Novinho os quadrinhos. Tava querendo trocar esses quadrinhos brancos aqui com esses outros aqui. Esses aqui parece que tão... Meio feio. Meio feio, velho. Tá meio... Hum, tá feio pra caramba. Acho que eu vou trocar. Não, vou largar assim, ó. Não vou mexer, né. Aquela lá também... Ela achou que tá bom aqui pra ela. Ela vai ficar assim mesmo. Não vou mexer, não. Deixa eu pegar uma tampa lá na parte da árvore lá e vou tampar. Depois ela vai futricar no outro lá. Ei, ó. Outra. Ei. Eu achei que era só essa azul aqui. Comecei a mexer e começou a aparecer abelha. Aí que beleza. Mais um enxame. Tá um aqui. Aquele lá e aquele dali. Três. E mais um lá dentro do rancho. Quatro. Peguei quatro enxames, Jai. Já estão trabalhando aí. Estão passando pela boca, Jai. Não vou mexer com eles, não. Deixa do jeito que tá. Esse que se vira. Se morrer, eu vou lá, busco a caixa e pronto. Esse aqui eu vou tampar também. Vou fechar ele. Vou pôr aqui. Vou buscar... Mais material. Tô achando que eu vou armar as caixas tudo em volta de casa aqui. E vou tirar mel aqui mesmo. Não vou longe mais não. Gasta muito combustível. Tem que ser que em volta de casa. Fica mais barato. Que beleza. Vamos tampar isso aqui. E... Ó. Dá uma olhada. Bonito, não é? Ó. Aê, brutão. Olha que abelha. Tá tentando um pouco o frio. O bicho tá quietinho. Vou pôr uma fumacinha aí. Acabar de acertar essa tampa. Essas tampas de madeira. Eu vou trocar. Vou pôr uma daquela ali. Não gosto dessas tampas de madeira. Isso aí entra muita água aqui, ó. Essa época de frio judia muito os enxames. Enxame não pode ficar tomando muito friagem, não. Mas vai dar três. Vai ficar um condomínio de abelha aqui, ó. Vamos lá. Vamos acertar ela. E aí, olha aí, ó. Condomínio de três caixas aqui, hein? Três aqui e uma dentro do rancho. Quatro. Pegou só essa semana. Olha que beleza que tá pra pegar enxame. Bão, hein? Ixi. O mais bonito de tudo que eu achei é esse aqui. Esse aqui a caixa também tá sozinha. Tá cheia, né? Encheu. Apesar que aquela lá, ela fez cira, né? Só que aquela tá com quase duas semanas já também. Já tem uns dias a mais. Essa aqui pegou essa semana. Aí trouxemos as caixas aqui, ó. Pra limpar. Dos enxames que morreu. E já pegou os três, ó. Amanhã chega os rapazes, né? Rapa. Raspa todas essas caixas aí. Limpa os quadrinhos e tudo. Preparo. Põe o ar-tampo em tudo. E... Levar pro apiário. Pro apiário não, pro mata, né? Pra pegar enxame. Pra pegar enxame. Porque... Já... Já fui, já. Esses aqui. Quem sabe o ano que vem pega mais enxame. Do que morreu. Agora dá em dobro. Dá nada, não. Bora. Vamos trabalhar. Então tá aí. Vamos deixar esse filme até pro próximo. Se Deus quiser. Falou. Tchau mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.